Oi, pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. Inazuma Eleven, mais conhecido por aí como o futebol com poderzinho. Que poderzinho, hein? Os malucos chutam tão forte que sai fogo. E todo camarada que se considera otaku, que não é o meu caso, já assistiu esse anime. Por algum momento da sua vida, você já se deparou com esse anime. Você pode não ter assistido, mas você conhece. E se você ainda não assistiu, cara, recomendo muito que você veja. E eu mesmo já assisti ele por completo, sei lá, umas 5 vezes. E cada uma delas foi uma experiência completamente diferente. Eu sempre gostei muito de futebol, então o anime pra mim é muito legal. E se você não curte futebol, aí fica meio difícil, né, cara? Até porque o anime é só sobre futebol. Mas tem chance, sim, de você gostar. Porque é um futebol, mas é um futebol meio diferente, né? Que, tipo, os caras não só vão jogar normal. Os caras vão se espancar com a bola no campo e vão matar um outro. E é isso, mano. É porradaria. Mas é legal ver eles apanhando. É muito legal mesmo. Super 11 foi o meu primeiro anime de todos, assim, que eu peguei pra assistir mesmo. Olha como o cara é estranho, né? Tipo, pra maioria de vocês foi o quê? Naruto? Dragon Ball? Não. Pra mim foi Super 11. Por isso que ele sempre foi e sempre vai ser meu favorito, cara. Ele tem um lugarzinho aqui, ó, especial no meu coração. E ele é o único anime que eu consigo assistir várias vezes sem enjoar. Eu já assisti todas as temporadas. É, menos a Go. A Go eu não consegui assistir, galera. Me perdoem. Eu não consegui tancar os dois Suzano se batendo. Não, não. Pra mim não... Eu não desci, eu, sabe? Então eu skipei ela. Mas eu assisti a Orion e a Ares também, completo, sabe? Então, tipo, eu assisti de alguma forma. Não foi tudo, mas foi tudo pra mim. Então, galera, interrompendo aqui o vídeo pra falar rapidamente, que eu não falei. Mas se você estiver gostando do vídeo até agora, deixa o like aí embaixo pra fortalecer. Que ajuda bastante na divulgação desse vídeo. Inscreve no canal, se você quiser, pra ajudar também. Rumo aos 9 mil e aos 10 mil até o final do ano, mano. Então vamos aqui continuar com o vídeo. Esse negócio de usar poderzinho durante as partidas pode ser zoado pra você, né? Eu sei que é uma ideia meio zoada. Moleque, a adrenalina que passa, cara, na hora que eles usam os poderzinhos é insana. Desculpa, rapazes, é minha falta de respeito. Não é poderzinho, é técnicas especiais. E, cara, você só vai saber do que eu tô falando quando você assistir e ver o Wendon usando a mão fantasma pela primeira vez. Mano. Quando ele grita... MÃO FANTASMA! Que nem de dublagens. Meu amigo, arrepiai tudo. O Goenji usando furacão de fogo, moleque. Não tá escrito o quanto que isso é sensacional. Pra você que nunca assistiu, não deve estar entendendo nada do que eu tô falando. Mas vamos lá, eu vou explicar aqui resumidamente, passando por cima de... Tudo. Então vamos lá. O nosso menino prodígio, o protagonista é o Mar Moruendo. Eu não sei se é assim que fala, galera. Me perdoem. Mas faz muito tempo, desde a última vez que eu assisti. Então alguns nomes pra mim, sabe... Eu sei que é inaceitável isso daqui, eu sei disso que é inaceitável, mas... O primeiro nome do Endo no alemante não é, mano. É Mar Moruendo, Mar Moro... Eu não sei como é que pronuncia, mas eu sei que é Mar Moro. Ó, eu sei que é Mar Moro. E resumidamente, tudo é que ele adora futebol. E ele quer ser igual ao avô dele. E o anime vai mostrar essa evolução que ele tem até um... De um bosta, até o campeão, tá ligado, mundial da Copa do Mundo. Entre muitos aspas. Aí ele cria o clube de futebol na escola dele. Porém, de tanto que ele já pediu, e o pessoal também já demonstrou que não quer entrar em um clube de futebol, eles não querem aceitar a criação de um clube de futebol. Porque ninguém vai entrar. Aí é triste, meu caro Watson. E esse é o fim da história. Ele não conseguiu a autorização pra criar um clube, e não tentou mais, e acabou a nossa história. Errado, meu caro Watson. Ele conseguiu sim. Até porque a gente tá falando de desenhos japoneses, não é mesmo? Calma, galera. Não me matem. Eu parei, eu prometo que eu parei por aqui. Com autorização em mãos, ele tem que achar o pessoal pra entrar no clube. Até porque o time de um homem só, não vai pra frente, né? Ainda mais se você não for nem o Messi, nem o CR7, nem o Neymar, né? Não tem como. Aí é impossível. Eu não vou resumir tudo, até porque eu falei que eu ia passar bem por cima. Então se você quiser saber o que aconteceu, e como aconteceu, vai assistir o anime, meu caro Watson. Avançando no tempo, cara. Ele reuniu uma galera assim. Que time, hein, pai? Que time. Esse time tava parecendo o meu Corinthians uns anos atrás, aí. A situação tava feia, meu cara. Mas o nosso Naruto nunca desiste, ele sempre evolui. O time ficou sensacional, hein? É claro que eles apanharam bastante até ficar o time bom, mas ficou bom, cara. Durante a jornada aí entraram vários caras também novos no time, o que ajudou a fortalecer muito. O primeiro deles que entrou assim foi o nosso Shuya Goenji. O goleador de fogo. Que cara incrível. Ele é aquele famoso personagem que não apanha, ele bate. Que cena incrível quando ele chegou, hein? Ele fez um gol em ninguém mais, ninguém menos que o Instituto Imperial. Que era tipo o time mais forte ali daquele campeonato. Mas ele fez o gol muito de boa, muito de boa. Eita, como ele tá de boa. Nesses episódios também é apresentado pra gente o Kido. Que futuramente se junta à equipe. Ele aparece primeiramente como o vilão, entre aspas. Mas depois se junta ao Raymond. E ele também é muito zicoso. Ele é aquele jogador que é muito estrategista. E é muito inteligente com bola no pé. O cara é tipo o Messi, tá ligado? Nossa, o Raymond tá evoluindo, compadre. Temos o nosso goleiro Endo. Atacante Goenji. E o Kido. O resto é escolha. É sério, eu senti até dó do resto dos personagens que não foram tão bem aproveitados assim. Também quem manda ser tão ruim desse jeito? Nem o roteiro consegue salvar essa desgraça, hein? Tô brincando, galera. Tô brincando. Tem personagens secundários que são muito legais. Que inclusive futuramente tem um arco deles aí. Olha que legal. Que eles se revoltam por terem sido deixados de lado. E querem tomar o lugar dos principais. Eita, ele fica estressadinho. Enfim, continuando a história aqui. Chegamos agora no arco do Instituto Alien. Os aliens que jogam futebol. Dá pra ficar mais estranho que isso? É, meu cara. Dá sim, dá sim. Futuramente vocês vão ver que vai ter mais preservada. Essa temporada é muito legal. Inclusive, ela é a minha preferida. Porque aparecem muitos personagens novos, sabe? Pra ajudar eles nessa caminhada. Como é o caso do nosso querido Fubuki. Aquele lindo. Tanto em desenvolvimento de personagens, essa temporada é muito boa, cara. Ela desenvolve muitos personagens que estavam sendo muito mal aproveitados. Eu tinha falado um pouco mal dos personagens secundários. Mas, cara, nessa temporada eles foram bem aproveitados, sim. Inclusive, fizeram uma coisa muito legal. Pra aproveitar mais os personagens secundários. Tiraram o Goenjo do time. O Estrelinha. Eu concordei com isso? Não. Pra mim, o Goenjo tinha que ficar, tá ligado? Mas quem sou eu na fila do pão, né? E essa saída dele, cara, deu uma aprofundada muito no personagem do Somioca. Que até agora tava sendo muito mal aproveitado. Também com a saída dele, tiveram que arrumar um novo atacante. Que igual eu falei, foi o Fubuki. Que atacante, hein? O cara faz de tudo. Ele é zagueiro, é atacante. O cara é completo. Quem não concordou muito com isso foi o Somioca. Antigamente o Somioca batia a boca com o Goenjo, sabe? Porque ele nunca foi. Também nunca vai ser melhor que o Goenjo, coitado. Mas ele realmente virou amigo do Goenjo, sabe? E ele aceitou isso. Eu sou pior que ele? Beleza, mas nós vamos atacar juntos. Fazer gol juntos. Porque o Somioca também ficou muito forte. E ele enxergava que não existia ninguém que poderia substituir o Goenjo. Porque o Goenjo era o único. E era o único digno de ser o atacante da Rainbow. Não o único, né? Porque ele também é. Então, olha a hipocrisia aí. Então, ele batia muito a boca com o Fubuki quando ele chegou. E não aceitou de jeito nenhum que o Fubuki merecia o atacante da Rainbow. Com o tempo, isso foi passando e eles foram se tornando bons companheiros. Que história emocionante, né? E falando do resto dos personagens. Um time de futebol não se move sozinho. Precisa dos 11 jogadores. Então, todos foram muito importantes pra todos os títulos que eles ganharam. E tudo que eles conseguiram alcançar. Todos eles são especiais e merecem estar onde estão. E o anime deixa isso bem claro. Quer dizer, às vezes não. Falando dos aliens agora. Eles são muito fortes. É sério, eles são muito fortes. É sério, eles são muito fortes. Eles elevaram o nível ali, sabe? Os malucos estavam destruindo escola inteira com um chute. Agora, do porquê ele está destruindo escola em outros lugares, eu não entendo, né? E lá as crianças tudo chorando. Ai, minha escola, minha escola. Se fosse no Brasil. Ah, meu filho. As crianças iam agradecer tanto nesse mundo que não tá escrito. E do porquê os ETs jogam futebol também. É, releva, mano. É uma limiação no futebol. Você tá esperando o quê também? Depois que eles destruíram aí várias escolas. O time da Rainbow falou assim. Pera aí, pera aí, meu. Tá achando que isso aqui é aí? Vamos resolver esse negócio aí. E a parte da época se inicia. Quer dizer, nem tem uma época assim, né? O time da Rainbow tomou um pau. Foi triste, cara. Daí pra frente, eles treinaram muito. Pra tentar se igualar aos aliens. O que, na real, é muito difícil. Mas eles conseguiram sim, cara. E ganharam do time dos aliens. E você me pergunta, acabou, né? Não acabou porque aparece outro time dos aliens mais forte que o anterior. Vida de pobre não para, né, mano? Eles foram enfrentar e se lascaram de novo. Daí continua o ciclo. Treina, treina, treina. Fica mais forte. Perderam de novo. Treina, treina, treina. Fica mais forte. Vamos pro fight. Eles já conseguiram chegar num nível ali próximo. Mas não estavam conseguindo ganhar. Até que... Olha quem chegou. Divisa de futebol. É o Goenge. Essa cena aqui arrepiou, cara. Arrepiou. Ele tirando a blusa. Todo mundo reencontrando o Goenge. Entrando no campo. E fazendo a sua nova técnica. Tempestade explosiva. Muito dublador ele, né? E como era desesperado, a Remo ganha. E não é por nada, não. Agora o time tá forte. Tem o Goenge e tem o Fubuki no ataque, meu amigo. Quer mais o quê? Como vida de pobre não é fácil, aparece outro time mais forte que o anterior. Aí é sacanagem, né? E eles se enfrentam e eles conseguem até bater de frente, mano. Mas no meio da partida apareceu um cara lá misterioso. O nome dele é Hiroto. Guarda esse nome. E falou pra aquela equipe lá parar de brincadeira que não era mais pra continuar aquela partida. E eles acabaram indo embora. A Remo ficou muito forte, cara. Bateram de frente, mano. E não recuaram. Avançando um pouco mais na história, os caras da última equipe ficaram muito pistola. Tipo, como é que eles saem bater de frente com a gente, sabe? E se alinharam com outra equipe lá que era bastante forte também. Era tipo a equipe de gelo e equipe de fogo. E ficou a equipe de fogo e gelo. Tem um nome, tá? Pra essas equipes aí. É que eu não lembro. E bora pro fight. E a partida se iniciou. E essa fusão que eles fizeram ficou muito boa. Eles começaram a misturar técnicas ali de fogo e gelo. E, cara, ficou legal. Ficou um negócio bonito. Complicou pra Raymond. Mas eu não falei que os moleques estavam fortes? O time da Raymond se saiu muito bem. Tipo assim, o placar ficou 7 a 14. Pros caras. Mas 7 é muita coisa, né? A partida não veio a finalizar porque o Hiroto de novo chegou lá e acabou com a farra. Brigou com os dois por terem fundido, né? As equipes. Que não era pra eles terem feito isso. E daí a gente conhece o tipo mais forte do Instituto L. A equipe Genesis. Eles são tipo os mais B10 de todos, sabe? Mais uma vez avançando no tempo. Vamos aqui pra partida deles. Imagina o quanto que eles tão pistola com isso. Tipo, mano, toda vez aparece uma equipe nova? Que negócio é esse? Imagina uma derrota esses caras e aparece outros mais fortes. Mas esses prometiam ser os mais fortes. Não tinha como ter uns mais fortes que esses, sabe? Eles não podiam perder essa partilha. Tinha que carregar essa responsa. E eles começaram a se enfrentar. A equipe Genesis realmente era muito forte. E a diferença era muito nítida entre os dois times. Os caras estavam brincando de jogar bola. A Raymond não estava dando nem pro cheiro, cara. Outra coisa muito importante que aconteceu nessa partida aqui foi a libertação do Fubuki. Eu não falei ainda, mas pra quem achou ele me tá ligado que não era só o Fubuki. Era o Fubuki e o Atsuya. Ele sofria de dupla personalidade. Por causa de um trauma que ele teve na infância. Quando ele sofreu um acidente e a família inteira dele morreu. E o Atsuya não seria ninguém mais, ninguém menos que o irmão dele. Então o Fubuki era um jogador que ele tanto atacava quanto defendia. O lado defensivo é do Fubuki mesmo. O lado de atacante é do Atsuya. Então quando ele ia pro ataque ele se transformava no Atsuya. E aos poucos o Atsuya não tava deixando o Fubuki sair pra fora, sabe? O Fubuki tava ficando mais e mais preso. E com a ajuda do Goenji e de todos os companheiros dele ele conseguiu se libertar disso. E agora é só o Fubuki. E mano, ele já começou dando um gol, tá ligado? Tipo com um lobo lendário, cara. Técnica mó massa. Então tipo, ele mostrou que o Fubuki não só sabe defender. Mas também sabe atacar. Ele não precisa do Atsuya pra atacar, sabe? Depois disso na partida a Rayman começou a apanhar muito, muito, muito. Eles apoiaram tanto que quando acabou o primeiro tempo eles estavam todos mortos. Mas quando voltou eles voltaram todos cheios de confiança que iam ganhar. Por todos os companheiros que já passaram pelo time eles iam se forçar muito mais. E eles ganharam muito mais força. Esse é o famoso poder da amizade. E como era desesperado eles ganharam, né? Então galera esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do meu resumo aí. E perdoe se teve algum erro. É porque faz bastante tempo que eu não assisto o Super 11. E eu gosto bastante desse anime. Por isso que eu decidi relembrar aqui com vocês. E se quiserem que eu faça o resumo aqui de outro anime. Comenta aí embaixo, cara. Que a gente pode estar fazendo. Se gostaram desse vídeo deixa o like aí embaixo. Pra fortalecer ajuda demais. Inscreva-se no canal aí pra fortalecer rumo aos 9 mil. E é isso, cara. Fique com Deus. Fuuuui.